E aí pessoal, bora fazer um fugicida? Hoje quem vai estar na boleia é o Guilhermão, dando uma treinada aí no pulverizador, vamos ver se ele se perde aqui nosso comando, aí achou, olha o Guilhermão aí, olha aí o seu Guilhermão aí, achou, você tá mandando aí Guilhermão? Olha o jornal lá pra trás, aí! Como ele tá com as rodinhas pessoal, aí tem que regular a altura, tá? Não é só abrir a barra, a hora que abrir a barra ela vai cair a barra, deixa eu pegar aqui atrás, pegar a outra lá, olha lá, ela cai a barra, daí ele vai ter que levantar a barra, tem que ver, ela vai despencar a barra, aí, agora tem que levantar até ela desencostar do chão, o segredo é esse aqui, ó, no pistão, eu já falei em outros vídeos, tá pessoal, é que o pessoal sempre pergunta, no pistão é ligado essa caixinha que tem dois acumuladores aqui de plataforma, dois bujãozinhos daquele a gás, tá? Um pra cada barra, se você quiser trabalhar sem as rodinhas rígidas, é só fechar o registro, as pontas Gui, erga as pontas Gui, erga as pontas Gui, irregular Guilhermão, Guilhermão ainda tem que aprender a regular as barras, mas é essa ponta aqui, aí, tá, agora abaixa um pouquinho, um toquinho lá, um toquinho aqui, ó, ponta, tá bom, tá, então tem que, tem que saber regular, pessoal, que senão, inclinação pra frente, ó, Guilhermão, um pouquinho, mais ou menos, mais ou menos, por que inclinação pra frente, pessoal? Porque a hora que, que a rodinha pegar, a rodinha tá indo assim, a hora que a rodinha pegar num, num buraco, ele não vai fazer assim com a barra, torcer a barra, ele vai jogar a barra pra cima, tá, olha como é que ela fica levinha, ó, ergue na mão, ó, por isso que a rodinha controla, tem que dar uma endereitada aqui, que a gente tortou com o ferrinho de novo, então vou lá, a altura do quadro agora, você vai melhorar o que você tiver no plano ali, pra ver se tá muito alto o meio, o equivalente com as pontas, tá, se você vê que o meio tá alto, você baixa o meio, tá, então daí você tem que ficar mais reto assim, eu acho que ali talvez tem que treinar um pouquinho, ó, se tiver passando, você vai conseguir ver melhor, lá entortou, ó, a chapinha de novo, lá, ó, eu vou pegar o pino, vou dar uma endereitada, que a rodinha fica aberta, bom, agora o Guilhermão vai dar uma ligada, se eu conseguir endereitar ali, pessoal, ligar aí, Guilhermão, tem um botãozinho aí, Guilhermão, pra você ligar, aí, piá, vamos ver como é que tá aqui os bicos, pelo que eu tô vendo, tá tudo ok, não posso ser ali, que tá o vento pra lá, alguma pergunta? Sério? Não, me vira, eu vou, eu vou, liga o rádio, não, chega lá no virador, você não precisa se afastar, você sabe, é, só manobra, vai o barzinho daí, só, vai tocar de rosa, direto, sem afastar, se você chegou ali, vai, sobe, vai, sobe, chegou lá no bico, você vem na beira, chegando aqui na beira, você faz o balão, volta, pega o segundo rastro e vem cruzando, você fez as beiradas, aí, essa beirada aqui não faz, não, não, eu pego aqui, vou fazer igual o Abner, como é que é, ó, você pega aqui, você sobe lá em cima, faz aquela curva, desce lá embaixo, aí você vem, depois você volta, pula um rastro, aí você pega e sobe lá em cima, você passa o outro, porque ele tem que descer, depois não sobe, entendeu? eu acho que você entendeu, né? É, liga o rádio que eu vou estar no rádio, aí, qual que você passa, eu vou passar nas posições pra você, aí, a divisa não vai perder, não, você sabe que eu não quero, ali tem um toque, lá em cima tem um toque pequenininho, a divisa, igual a do Adilson, tá bem grandão, é a areia do vizinho, aqui ó, você vai ali, pra perceber o rastro lá, você vai ali, já pega o rastro e vai assim, tem uma passada, você não beirava, beleza? Não vai passar no vizinho, você tá doido, já esqueceu? 1900, 1800, 1900, 1900, segunda C, ele vai andar 9km, praticamente, 8.7, 8.8, 9, 9, 9, 1, mais ou menos aí, liga o GPS lá pra ele ir, aqui, yes, isso aqui é rapidinho, bem, fácil, GPS top, iniciar ali, só apertar iniciar, olha lá, iniciar, já tá linha A e B reta já, já ligou pulverizar lá agora, tá no cantinho baixo, pronto, se você quiser fazer linha A e B, mas aqui já não vai precisar, porque dá pra ver, então daí você pode esconder já, positivo, só, na pele e pau, ver se o Guilhermão lembrou de tudo que eu falei, ele já perdeu até o rastro já, não é fácil pessoal, aqui ele não passou nem uma vez, tá vendo ainda, é duro que você vai passar a primeira vez, acelera Guilhermão, com o bico não abriu, chip da DOC, ó, só esqueci de falar pro Guilhermão, ligar a atração, que se não chega no final a água não deu. Eita, nóis. Esse é o rádio pra ele lá. Eu vou ter que desviar aqui por causa do veneno. Bora lá. Pessoal do céu, que suador desgamado, hein? Se liga na parada aí. É brincadeira um negócio desse. É oito e meia da manhã. Tá cheio de orvalho ainda, soja. Mais um calor, um calor, que você não tem noção. É fácil não, hein? Você tá doido, pia. Bora lá. É fácil treinamento de novo operador não, hein? Dá trabalho esse negócio, pessoal. Dá mais trabalho do que trabalhar. É fácil não. Vamos lá, mas não é que consegue. Bora lá. Vamos pegar o rádio lá, que daí nós tá com o Rádio PX, não é que consegue conversar com o Guilhermão, ver como é que tá a parada e auxiliar ele em alguma coisa. Aqui, pessoal, é o soja delta, tá? Dá uma conferidinha na descrição, produto que nós estamos usando, sequência, dose, variedade, tudo eu deixo certinho na descrição aí. Tá, o soja aqui ainda não tá florando, não vou entrar aqui no meio que vem a pulverização. Depois eu mostro ali o soja pra vocês, beleza? Começo agora até soltar o Guilhermão, começar a pulverizar. Demora um pouquinho. Mas vamos lá. Já cansei, hein? Tem que sair correndo atrás dele ali. O pico da beirada aqui não tinha aberto. Mas tudo deu certo. Você tá doido, cara. Aí, pessoal, o Guilhermão já passou mais na metade do lote. Passou mais na metade um pouquinho. Vamos ver se a barrona trabalhava mesmo legal, né? Desculpa. As veias de estrada é complicado, pessoal. Não é fácil, não. Os lugarzinhos que sem rodinha aqui é cruel, hein? Você tem que levantar a barra e tacar de pau. Não é fácil, não. Vamos dar um ladinho como é que tá aqui, ó. A chojinha. O que é o rastro do Guilhermão vai subir depois, hein? Olha aí. Tem uns pezinhos de mato que sobrou aí, pessoal. Era pra um rapaz vir carpir aqui. Não deu tempo. O Rodrigão enrolado com aquelas máquinas lá. Não consegue carpir. Olha, tá fechando a rua bonita, hein? Olha como é que tá. Acho que aqui foi plantado com 14 sementes por metro. Tá bem bonito. Aqui tá uma rua remontada. Ah, é o remate aqui, ó. Remate ali, ó. Aqui, ó. Aqui não é remate, não. Você tá doido, Pia. Bem bonito mesmo. Bem tops. Bem tops, mano. Você tá doido, Pia. Sojinha aqui é o Delta. Não lembro o número, não. Vou deixar na descrição aí, tá, pessoal? Confere sempre a descrição. Positivo? Aí que vai. Bora lá pra nós sortar o drone pra pegar o Guilhermão trabalhando um pouquinho? Vamos lá. Olha aí. Tem bastante pé de margoso, hein, pessoal? Meu... Esse rapaz não vai vir carpir logo, não, Rodrigão? Você tá doido, hein, Pia? Olha aí. Aqui eu só passei o pacto, não passei select, tá? Pegar as burras pequenas aí, ó. Como é que ela fez aí, ó? Ela não vai pra frente. Pode ser que ela brote ainda algumas. Mas as grandes não matam, tá, pessoal? As grandes só seguram. As pequenininhas, pequenas tão tamanho assim, ó. Daí elas matam. Elas matam, não. Elas morrem, né, Rodrigão? Aí, ó. As grandes, ó. As grandes só entordam e ficam paradas aí, ó. E elas não morrem. Mas tá top. Graças a Deus aqui tá bom. Pessoal, tem bastante gente reclamando, né? É, pessoal. O Rodrigão recebe bastante mensagem lá no Instagram. Foto da sojada da turma. Tem bastante gente sofrendo com a seca. Novamente, né? Porque ano passado, Deus ouviu. No passado foi terrível. No passado nós aqui mesmo não colheu nada, nada, nada. Não teve coleta, vamos dizer assim. Foi só umas querelinhas. Agora esse ano tem gente de novo passando pela dificuldade da seca. Não é fácil. Não é fácil, não. Só por Deus, hein? Que Deus abençoe aí. Que manda chuva pra esse pessoal, hein? Que tá precisando de chuva urgente. Porque o prejuízo é muito grande, pessoal. Muito grande. Nós ainda tá com as esfoladas aí que tá... Tá com carne viva ainda. Rezar pra dar uma coleta boa, porque senão... Dá uma porca torce o rabo, como se diz. Cê tá doido, hein, Rodrigão? Bora lá ligar o drone pra lá pegar o Guilhermão trabalhando lá. Tá subindo já de novo, ó. Bora lá. Tá aí, pessoal. O Baitelo é um DJI Mini 2, pra quem ainda não... Não viu ainda, tá? Lembrando aí, ó. Esse drone foi comprado com a ajuda aí dos inscritos, tá, pessoal? Então foi o pessoal que ajudou o Rodrigão a comprar o drone. O pessoal pedia vídeo com o drone. O Rodrigão comprou um drone. Aí é o seguinte, pessoal. O que o Rodrigão ganha pelo YouTube é muito pouquinho, tá? Então daí não tinha condição. Mas daí o pessoal falou assim, ó, Rodrigão, faz uma vaquinha que a gente ajuda. E tá aí. O pessoal ajudou. Tá aí, já tá ligado. Só esperar o... O GPS. Aí é o seguinte, pessoal. Quem quiser ajudar o canal, quiser ser apoiador do canal, tá? Na descrição do vídeo, confere a descrição do vídeo, tá, pessoal? Aquele que quiser fazer uma colaboração, seu nome aparece na abertura do próximo vídeo, acima de R$ 5, tá, pessoal? Não é obrigatório, tá? Não precisa ser R$ 5, pode ser R$ 1, pode ser R$ 50, não importa, tá, pessoal? O Rodrigão mantém o canal, tá? Por causa da ajuda do pessoal. Se não, eu já tinha abandonados aí, porque dá muito trabalho, muito trabalho e pouco retorno. Tá, beleza? Então, Rodrigão, passa a dica, passa a informação. Tem os vídeos aí das revisões, tem tudo quanto é detalhe. Então, o pessoal que quer saber alguma informação, alguma pergunta e tal, quiser no particular, vai no Instagram, tá? O Instagram tá no link da descrição do vídeo aí, tá? O link tá na descrição do vídeo. Fala certo, Rodrigão. Meu Deus do céu. Cê tá doido, Pia? Se enrola tudo nas línguas. Bora lá, vamos decolar o drone? Vamos lá. Vamos botar a gravar, que o Rodrigão sempre esquece de pôr gravar, pessoal. Não é fácil, não. Ó. Olha lá, pegou o Guilhermão agora. Cê tá doido, Pia? Pessoal, é isso aí, ó. Quero agradecer pela presença de todos. Muito obrigado pela participação. Não esquece de deixar aquele like caprichado. Seja que não é inscrito do canal do Rodrigão. Se inscreve e dá aquela força. Tá? É... Cê tá doido, hein, Guilhermão? Tá top demais, hein? Olha só que imagem bonita, pessoal. Coisa mais linda. Benos a Deus, hein? É isso aí, meu povo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.